Para a gente fazer a transição da luta pelo título para a briga contra o rebaixamento, dois dos times derrotados nessa rodada demitiram seus treinadores. E os dois estão com 34 pontos, um dentro, outro fora da zona do rebaixamento. O Manchester United também demitiu. Também, rapaz. É verdade. Caiu, tem rag. Isso a gente vai falar lá no último bloco. Joana, a gente já tinha o anúncio de que Fábio Matias seria o substituto do Jair Ventura no Juventude e agora o Fernando Seabra se aproxima do Bragantino, é isso? Exatamente. Para voltar. É, para voltar. Mas ele trabalhou pouco tempo. Ele trabalhou o ano passado, de janeiro a abril, na categoria sub-23. Deixou uma boa impressão. Ele tem uma boa relação com o Diego Serri, que comanda o futebol do Red Bull Bragantino. Então, foi uma negociação muito rápida que se encaminhou muito bem. Então, o compromisso do Fernando Seabra seria, até o final de 2025, deve ser anunciado ainda hoje. A gente está tentando aqui informações, aqui em tempo real, mas ainda não recebemos a confirmação. Só essa ideia de que, realmente, o famoso só falta assinar. O Seabra que saiu recentemente do Cruzeiro. O Caixinha, ele deixa o Bragantino depois de quase dois anos. Mas esse ano, principalmente, o desempenho do Caixinha e do Bragantino no Campeonato Brasileiro é completamente do que foi o Bragantino no ano passado. Gente, o Bragantino na reta final, nesse momento que a gente está no Campeonato Brasileiro, o ano passado, o Bragantino era vice-líder, estava brigando pela liderança. E a gente falava que, para o Bragantino, faltava um pouco de pilha, de querer ser campeão, porque é uma equipe que tinha outros objetivos. Olha, nosso objetivo principal é ficar na Série A, talvez se classificar para Libertadores, Sul-Americana, OK. Não tinha objetivo de ser campeão. E talvez essa pilha tenha faltado no ano passado. Esse ano, olha, em 18 jogos, estava tentando contar quantos jogos o Bragantino passou aqui, principalmente nesse retorno, sem vencer. A última vitória foi contra o Bahia, 1x0. Foi no dia 1º de setembro, se não me engano. Faz muito tempo que o Bragantino não vence. Então, a gente estava falando de desperdício de pontos. Obviamente que o Bragantino, que começa o campeonato lá em cima, e falando de temporada, repete mais ou menos o que fez no ano passado. Ou seja, o time vai para as semifinais do Campeonato Paulista, mas acaba sendo derrotado. Isso aconteceu em 2003, aconteceu em 2004 também. Começa o Campeonato Brasileiro bem. E depois, é o que a gente viu aí. O time tem uma sequência tão dramática. São tantas derrotas, mais eliminação na Sul-Americana para o Corinthians. São tantas decepções seguidas, e o time se perdeu completamente. Foi ficando insustentável a permanência do Pedro Caxinha. E, de novo, por que essa resistência ao Pedro Caxinha é maior do que seria uma resistência a qualquer outro time grande ou a qualquer outro time do Campeonato Brasileiro? Justamente por isso. O objetivo do Bragantino não é exatamente ser campeão, mas também não pode cair. De jeito nenhum. Então, quando essa ameaça começou a ficar mais concreta, a diretoria se reuniu. Muito provavelmente não foi esse jogo, né? Perder para o líder do Campeonato Brasileiro, a gente até tem um grupo ali, a gente fica brincando, o pessoal aqui do Esporte TV, eu, Luiz. Eu falei assim, o Lofredo que fala, já estava de aviso prévio. Não foi esse jogo que fez ele ser derrotado, como também não foi o Juventude perder para o Flamengo, que fez o Jair Ventura ser derrotado também. Já era uma situação que estava sendo debatida, por isso mesmo os acertos, tanto do Juventude, que já foi até anunciado, quanto do Bragantino, que deve ser anunciado hoje, são acertos muito rápidos, porque a intenção já estava ali. Então, se esperou até o último momento. Não dá mais realmente, o Bragantino está ameaçado de rebaixamento realmente, então a gente precisa fazer uma alteração depois desses dois anos de Pedro Caixinha. Então, a gente vive essa expectativa do anúncio do Fernando Seabra, que pode acontecer a qualquer momento. É, o Fernando Seabra, que é muito querido também pelos jogadores do Cruzeiro, como está ficando claro aí nas últimas rodadas. Nós tivemos também alguns confrontos que mexeram de alguma forma aí, talvez nas duas partes da tabela. Por exemplo, o empate entre Criciúmo e São Paulo, o famoso abraço do Tamanduá. Não é bom para ninguém. O São Paulo não consegue se aproximar do G4. Pior para o São Paulo, hein? Não pode se eleger esse como o gol mais bizarro do campeonato? Os dois gols foram em falhas, né? Mas o primeiro é assim... O do São Paulo é... Inacreditável futebol clube. Não, o Arboleda, além dele ter falhado bizarramente... Olha o lance aí. Excesso de vontade, né, Joana? Então, aí ele perde um gol no segundo tempo também. Nessa mesma pequena área aí, ó. É. E aí, não era o dia do Arboleda, isso temos certeza. Esse lance aí naquele ano. Próxima vez que ele jogar nesse campo aí, tá com o Salgrosso nessa pequena área para ver se... Tem que tocar. Mas vamos dizer justo também, o Rafael errou também, né? Ele rebate a bola no meio, e aí o Arboleda completa o erro dessa forma bizarra que a gente mostrou. Mas foi um erro aí também do goleiro Rafael. É, e do outro lado, um erro que o Lisieiro aproveitou para fazer um gol depois de... Mas o gol é lindo. Um gol lá. Um gol muito bonito e um gol com carga de emoção também, né? O filho dele nasceu há duas semanas, né? E teve muito gol perdido pelo São Paulo. Muitas oportunidades. Esse foi o do Arboleda que a Joana falou. É. De frente para o gol. Ele não está mentindo. Exato. De frente para o gol e o cabeceio para fora. Foi ruim. E esse é o lance do Lisieiro. Um chute. É muito bonito. É. É muito bonito. Agora, um jogo que talvez mostre o que falta para cada um aí, né? Para atingir seus objetivos. É, para mim teve uma mudança de cenário na parte de baixo da tabela. Teve um momento em que dava para alertar, assim, clubes que estavam ali na briga, que você tinha muitos times que tinham melhorado de padrão, né? Você via o Juventude jogando bem em dado momento. O próprio Criciúma, um time difícil de enfrentar. O Fluminense promovia uma recuperação a partir da chegada do Mano mais consistente. Por vezes nem tão vistoso, mas com segurança defensiva e com resultado. O Corinthians com as contratações melhorou o padrão. Só que de umas rodadas para cá, você vê que esses times voltaram a ter instabilidade gigantesca. Só que agora você não sabe o que pensar do futuro do Juventude diante de uma troca. Que para mim, assim, eu acho que não mexe, não toca no ponto do que o Juventude de fato precisava. Eu acho que era... Pode ser que o Juventude se livre, mas me parecia mais fácil ele atingir esse objetivo com o Jair. A não ser que houvesse algo interno que a gente desconheça. Mas me parece que era mais fácil ele atingir esse objetivo com o Jair. O próprio Fluminense, eu acho que voltou a ter uma queda de rendimento recente, perigosa. Ele não tem conseguido manter aquela consistência aqui de uma etapa do trabalho do Mano. E a partir daí, o Vitória lida com... Embora seja um time muito organizado na parte que diz respeito ao trabalho de treinador, o Carpini consegue fazer o time ser organizado dentro das suas possibilidades. Mas, tecnicamente, ele esbarra demais na limitação mesmo de investimento, de elenco. E é natural a execução do que é planejado. Então, eu acho que essa briga voltou a ficar muito aberta. Mas aberta no sentido de que você não consegue mais ver esses times reagindo de uma maneira tão clara quanto pareciam reagir a algumas rodadas. Então, acho que a gente vai ter uma briga aí que vai envolver muita gente. O Atlético Paranaense é uma queda impressionante. Só que encontrou um jogo que teve uma circunstância muito peculiar, né? De um time que parece um tanto desmobilizado. Todo ele reserva por causa da Sul-Americana. E que perde o jogador numa expulsão surreal. Surreal. Antes que o jogo tivesse qualquer lance. Antes que acontecesse qualquer coisa do jogo, um jogador resolveu que ele ia sair do jogo dando uma cotovelada no adversário. Esse foi um dos lances de arbitragem. A gente vai falar disso no próximo bloco. E a gente nem chegou a discutir com o PC, né? Porque não precisa. A única coisa que ele conseguiu acrescentar foi contar um caso em que ele também expulsou um jogador logo no começo da partida. A gente lembrou também do Romário, né? Aliás, foi um jogador do Cruzeiro também. Eu lembrei do Romário achando que ele tinha sido expulso antes de começar o jogo. Mas não, né? O jogo tinha acabado de começar. Ele se envolveu numa confusão antes do jogo. A bola rola. O branco toma uma falta inacreditavelmente dura na lateral do campo. E aí, assim, ocorre a nova tumulto em que o Romário é expulso. Mas logo no início do jogo. Não, três segundos era inédito. É. O furacão agradece porque era, assim, jogo em casa contra o adversário desmobilizado. Isso. O treinador ainda não tinha vencido. É. Era a hora mesmo. Mas dentro dessa linha de raciocínio do Mansur, eu acho que hoje nem quando tem uma vitória, por exemplo, como a do Grêmio sobre o Atlético Goianiense, dá aquela sensação de que agora vai, né? É. Porque ninguém na... Ninguém? Deixa eu ver. Vocês me ajudem nisso aí. Olhem a tabela e digo. Alguém lá embaixo está mostrando aquela consistência que dizia assim. É isso que eu ia falar. Vou escapar. Ninguém me segura mais. Todos tiveram momentos, mas ninguém conseguiu sustentar durante muito tempo. O que você tem é uma diferença. No jogo do Grêmio ontem, por exemplo, teve vaia para o Renato. Para não dizer, eu acho que a maior consistência está no Vitória. Porque nos últimos cinco jogos foi uma derrota, um empate, três minutos. O trabalho do Carpino é muito bom de recuperação do Vitória. Eu estou falando ontem várias vezes aqui. É a força do ar. É sábado. É sábado. Quando eu digo ontem... Onde eu acho que tem uma diferença. Ouça um sábado, por favor. Tem alguns times que estão envolvidos nessa disputa que eles estão, porque o planejamento esportivo do ano foi muito ruim, mas que pela quantidade de recursos, inclusive na parte econômica que esses clubes têm, eles têm mais talento para resolver problemas do que outros. E a gente tem visto mobilização também, Mansur. A arena estava cheia, a arena do Atlético estava cheia, a arena do Grêmio estava cheia também. Foi a primeira vez, eu acho, que o Grêmio conseguiu lotar o estádio depois da recuperação das enchentes. O Grêmio, por exemplo, quando você olha o jogo do Grêmio e vê o setor ofensivo do time, você vê que esse time tem de onde tirar. É muito mais natural você ver esse time solucionando os jogos nessa etapa final com os jogadores que tem do que outras equipes que estão ali embaixo. O mesmo acontece com o Fluminense. O Fluminense tem talento. E pelas vias tortas do futebol brasileiro, o Corinthians passou a ter a partir da metade da temporada, contratando jogadores de qualidade. Só que é um time que existe há pouco tempo e que está tentando tirar um pouco dessa diferença que o deixou lá atrás. E ainda sem tanta consistência, porque vez por outra ainda faz jogos bastante ruins. Alguns deles nem são pelo Campeonato Brasileiro, mas faz jogos ruins nas diversas frentes que estão. Então, esses times têm a favor uma capacidade maior de investimento, de mais talento em campo. Ainda assim, acho que a gente vai ter uma briga muito baseada também nos confrontos diretos que vão acontecer. Um deles hoje. Corinthians e Cuiabá? Esse Corinthians é uma posição muito preocupante. Esse jogo é importante. Na outra rodada, o Cuiabá joga com o Bragantino. E o Corinthians joga com o Palmeiras. E o Corinthians tem um confronto com o Palmeiras. E o jogo contra o Haas e no meio. Exato, exato. Enfim, eu acho que a gente vai ter ali uma briga muito dura envolvendo bastante gente. Aliás, faltou a gente mostrar a segunda página da tabela. Sim. Porque ali ficou embolagem. A gente vai mostrar logo depois dos melhores momentos aí de Grêmio e Atlético Goianiense. Ali, tirando o Atlético, que realmente desgarrou. É porque do décimo segundo para o décimo sétimo tem uma rodada de diferença. São três pontos. É isso. É isso. E vamos lá. Corinthians e Cuiabá jogam hoje, então vai ficar todo mundo com 31 pontos. Só quem tem o tal do jogo a menos é o Atlético Paranaense, que poderia chegar aos 37 do Criciúma. Vencendo o Atlético Mineiro. O desmobilizado Atlético Mineiro. É. Nesse ponto aí, o jogo que falta para o Furacão parece interessante. Sim, 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 sim. Porque é contra um galo que tem decidido escalar as suas reservas, já que está envolvido em duas outras competições. A única coisa que o galo quer do brasileiro é que ele não atrapalha as outras competições. Exatamente. É o único objetivo dele no Criciúma. Que não vire um problema para as Copas. Mas realmente está todo mundo muito embolado aí. Eu acho difícil, por exemplo, ver o Grêmio ainda nessa luta. Acho difícil que o Grêmio vá passar um sufoco novamente. Porém, porque o jogo com o Atlético Goianiense, para mim, era muito decisivo. Além de ser o jogo claramente mais acessível contra o time que está entregue no campeonato, praticamente. A questão do Grêmio são as próximas rodadas. É natural, seria natural o Grêmio não pontuar, por exemplo, nos dois próximos jogos. É, você tem o Fluminense e Grêmio, que é um confronto direto ali de briga. E Palmeiras e Grêmio. Ele visita Fluminense e Palmeiras em sequência. O que o Grêmio conseguiu foi criar uma mínima gordura para não mergulhar fundo, caso ele não pontue. Mas esses dois jogos podem ter... O que acontece é que a ordem desses jogos, o fato de eles serem os dois próximos jogos, podem reabrir uma frente de preocupação que parecia afastado. Ainda assim, eu acho difícil ver o Grêmio voltando a sofrer muito. E as duas últimas rodadas do Grêmio, a 37ª e a 8ª, são confrontos contra times que estão brigando lá embaixo. O Vitória no Barradão, na 37ª, e o Corinthians na última rodada. O Vitória que está ganhando os seus confrontos diretos. Claro que ele não conseguiu se desgarrar do Z4, está ali a um ponto. Pode ser alcançado em número de pontos pelo Corinthians nessa rodada. É porque esses times também estavam com um passivo muito grande. Mas o Vitória ontem, por exemplo, teve um confronto com o Fluminense, que parecia ter dado esse respiro que vocês estão falando do Grêmio aí. E de repente, a combinação de resultados da rodada, jogou o Fluminense no bolo de novo. Então, o Vitória ganhou os dois confrontos contra o Fluminense, se eu não me engano. Isso, ganhou no Maracanã. Então, era sobre isso que eu ia citar. O Carpini tinha acabado de chegar ao Vitória quando teve o confronto do turno no Maracanã. Que foi aquele gol meio... No último minuto. Exatamente. Um contra-ataque, né? Isso, exatamente. Na entrevista coletiva, eu estava no estádio e na entrevista coletiva, perguntaram ao Carpini se aquele resultado dava um indício de que o Vitória podia pensar em coisas maiores. Ele falou assim, pelo amor de Deus, eu não quero enganar ninguém aqui. A briga vai até o final. Então, isso também é uma diferença nessa hora, nesse tipo de... Há um turno, o Carpini já sabia que ele dificilmente ia chegar a essa altura do campeonato numa situação diferente dessa. Isso tem também uma diferença nessa hora, que é quem se preparou para estar nessa situação. Muitas vezes, para o clube que se vê ter um estranhamento com esse tipo de briga, a situação pode ser mais difícil de sair. Quem se preparou para estar aí, que sabia que o campeonato era esse, eventualmente está mais ou menos pronto há algum tempo para... Evidente que a situação é desconfortável para todo mundo. Mas, por exemplo... E não significa que vai dar certo também. Se você inicia o campeonato com uma ambição lá em cima, no meio do campeonato você começa a perceber que não chega lá, mas você tenta uma Libertadores. Depois, não, quem sabe uma Sul-Americana. Mas você vai vivendo uma escalada de resultados ruins, mergulhando numa crise e, de repente, você olha, está afundado. Em geral, essa receita é muito perigosa. É, eu chamo isso aí de efeito âncora. Tudo isso vai se transformando num peso que te puxa para baixo, em vez de te ajudar a sair dali. Agora, já fazendo um gancho para o que vai ser o nosso próximo bloco, esse talvez tenha sido o jogo mais evidentemente marcado por um erro de arbitragem. Erros de arbitragem sempre podem mudar a história de um jogo. É que em alguns fica muito claro. Só que teve erro de arbitragem nessa rodada que demitiu o treinador. Isso, isso. Custou emprego. Mas, assim, por exemplo, se a gente fala de... Vamos pegar aqui, já que você falou em demissão de treinador. Vamos pegar Flamengo e Juventude. Isso. O Flamengo dominou o placar. O problema foi a hora em que os erros foram cometidos. Estavam a um no lance do pênalti. E o Flamengo jogava melhor com a Juventude. Não é difícil imaginar que ganharia. É. O mais provável é que viesse... Mas ninguém pode afirmar isso. O jogo não pode ser alterado. O Flamengo assumiu a vantagem em momentos em que a arbitragem errou. Exato. E, nesse caso aí, acho que foi... Foi no final, né? É aquele jogo que, assim, é o gol da vitória. No fim do jogo. Tem um erro terrível do Manuel. E é o gol da vitória no fim do jogo. Isso. Que você não consegue reagir. A partir daí é inegociável. Não tem mais chance. É evidente que teve um erro terrível do Manuel. Um erro técnico na lateral do campo, que acaba ocasionando a chance do Vitória atacar. Mas, nitidamente, o jogador do Vitória coloca ele, quem desvia a trajetória para... Olha o erro do Manuel aí. E aí vai... Aí acontece o choque, mas, para mim, muito mais provocado pelo atacante do que pelo defensor. Olha lá. Ele altera a trajetória para colocar o pé na trajetória da corrida. E só porque a gente vai falar depois... A gente vai falar em erro de arbitragem mais adiante, né? Próximo bloco. Só queria pontuar que nesse jogo aí... Esse jogo foi muito marcante nesse aspecto. O erro de arbitragem fica mais evidente, né? Erro de arbitragem pode atrapalhar o jogo a qualquer momento. Você pode errar no primeiro minuto e mudar o andamento de uma partida. É que esse aí é... Enfim, a partir de um momento em que não... E gera... A gente estava falando dos confrontos diretos. Gera outro confronto importante. Que vai ser esse Fluminense e Grêmio de sexta-feira. Sexta-feira. Realmente fica um confronto direto aí. Bom, a Joana vai voltar com a gente no próximo bloco, né? Para falar desses... Desses assuntos que permeiam o futebol e dos quais a gente não pode fugir. Hora do intervalo. Voltamos já com a redação. Tchau.